Oi amigos e megas, aqui é o Guerreiro E gente, estou aqui com Hugo Bones e Lai Gomes Lai Gomes É, tá bom Estou aqui, trouxe esses dois que eu sou muito próxima deles E eu quero ver quem me conhece melhor Eles sabem todas as minhas histórias, todas as minhas coisas E tipo, eu quero ver quem me conhece melhor, então... Que isso? Então vai rolar basicamente uma batalha Então é isso, deixa aí nos comentários já quem vocês acham que vai ganhar Eu Sim, não queria ir tomar partido, mas acho que ela ia ganhar Mentira Hugo, fé, fé que você consegue Quem não conseguir, vai pagar uma prenda, entendeu? Quem perder vai pagar uma prenda, que a gente vai descobrir no final Então se vocês querem ver, já deixa aí like, se inscreve aí no canal, comenta e compartilha com seus amigos E é isso, bora lá ver quem me conhece melhor Tá, a primeira pergunta eu acho que ninguém vai saber, porque eu acho que eu nunca falei pra nenhum dos dois Mas eu vou tentar do mesmo jeito O maluco é brabo Tá, qual é o nome completo? Nossa Bierreiro da Civa Costa Vlad Bierreiro da Costa Nenhum dos dois Nenhum dos dois Vai embora do meu vídeo agora Você nunca falou? Você sabe o meu completo? Hugo Mondes E o meu? Eu sei o seu Então não fala Complicou Então tá, então essa, os dois, é ponto pra mim Tá, meu nome completo é Beatriz Ninguém precisa ver Eu falei Bierreiro Bierreiro Gente, que maus, que maus Você vê né, você convive com as pessoas belas, todos os dias não sabem nem seu nome É uma falsidade Tá, essa se vocês não souberem, sério, o Gumbungs a gente tava falando disso ontem Dia do meu aniversário, coisa nenhuma que eu não vou aceitar Dia do meu aniversário, vai, que eu botei na minha mão Hoje o primeiro É de nove de maio Ela nunca falou pra mim Já sim Não Como você acha que eu sei que seu aniversário é 3 de fevereiro? Eu estou sentindo uma treta Gente, vocês viram né Ponto pro Gumbungs Tá, minha viagem dos sonhos Tem, tipo assim, dois lugares muito específicos Meu sonho é viajar o mundo todo Mas tem dois lugares que, tipo, é o que eu mais quero Osandes Amazonas e Rondônia Cadê o Cresco? Sério, vai Osandes E outro lugar? Grécia Não Não, gente, Nova York Aqui tá certo, ponto pra você Porque a Califórnia não é o York Então Nossa, tá bem Ponto meu Não, acertei Ponto da Laís Mas acertou um, então é meio ponto Se vocês vão acertarem essa Eu juro que a nossa amizade acaba agora Mão da orelha Pera aí, não é essa Porque ela tá mais perto Não Não é não É a mesma disso É verdade Vai Isso aí que você disse é tudo burrice Meu cantor favorito Jacinto Acertou Acertou Nossa, o Gumbum Eu sabia, mas deu tempo de bater Eu já sabia que ia bater Tá dois a um Tá tranquilo, tá tranquilo Essa eu acho que ninguém vai saber Porque eu acho que eu nunca comentei Meu feriado favorito É... Eu sei o que é Dois a dois Tá tanto putado É que eu acho que eles me conhecem na mesma quantidade de tempo Mas eu convivo ainda mais com a lei do que com o Hugo Então tá me surpreendendo Mano, você tem muita pergunta aí Então, olha Você falou que ia ser muito específico Eu não tô sendo nada específico Eu achava que ia ser, tipo Qual foi o dia que eu beijei o... Minha série favorita Outer Banks Não Ah, bosta Deu-si Que série é essa? Olha o cachorro Faleceu É tipo Deu-si e Elite junto Deu-si é Outer Banks e Elite junto É... Outer Banks E Elite gosta do Girl, mas enfim É que eles não fazem, não gosta do Girl, então... Quantas línguas eu falo? Três Uma Merda Três Eu falo três Falo espanhol, inglês e português E merda Muita Uma insegurança minha Sua perna Acertou Aí o Hugo, a minha filha vai casar Hugo, Hugo Não, são coisas que a gente nunca conversou Nossa, é na praia, ela falou um monte Olha, eu não sei o que eu falei na praia Só fiquei com o Dutro Ok, isso aí eu não tava Já nesse caminho A parte do meu corpo que eu mais gosto Não vou ser necessariamente do corpo Pode ser do rosto Pode ser do rosto? Uhum Ah, eu não sei Mas eu acho que a sua cintura não é Dedão do pé Nossa, não Não é a cintura Não Olho Gosto do olho Ontem você falou que gostasse Olha, pode gostar Mas ela é preferida É tipo, é uma relação de amor e ódio Tá 4 a 2 Pra Laís Quando eu vou pedir pizza Qual sabor eu peço? Perone Eu sou muito incrível Ela é tão boa Você é tão ruim Coisa que eu mais falo Tô nas últimas Tô nas últimas É muito Mano também Eu acho que é ponto pros dois Mas não é um mano normal Mano Mas não é de propósito Não é forçando paulista É porque eu sou Música que eu mais tocando ultimamente É Eu não sei Não é Eu achei que não é Porque foi vergonha na minha cabeça A última música que você tá cantando mais? A música que eu mais to cantando ultimamente Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão 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 Ela é uma alcalhadinha Gente, eu canto isso pra tudo Nossa, o Gumons Tá decepcionando Eu sou bem que podia, minha É, não tem todo mundo Tá decepcionando, Gumons Põe um piru em isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu youtuber favorito De quando era pequena Ah, quando era pequena Poxa Vixe e Figueiredo Acertou Eu ia falar Mas eu não falo Você ia falar Então, mas aí você falou Quando era pequena Tá, mas quando era pequena Eu gostava da trupe de 7 Deixa eu ver Nossa, eu tô 7 a 3 já Nossa, a Laís tá dando um pau no Gumons Tá parecendo um vídeo com o celular No canal da Laís Que tava eu e a Júlia Quando o Felipe era a Maria Nossa, eu tava muito grande Te dão um pau nele, sério Um assunto que eu poderia falar o dia inteiro Moda Pode ser Pode ser 4 4 a 6 7 já 7 Meu super herói favorito Homem-Aranha Tô gostando Como você tá mostrando a força, gente Vira a volta Ele tem uma mão Uma mão mais longa Faz assim, então Assim, pra cá Tem que ser pra cá Porque o braço dele é mais longa Faz assim, vamos Olha lá Tá muito injusto Não é injusto não Quando eu vou no Mac Qual o meu pedido? Você não pede hambúrguer Se você não gosta de hambúrguer Você pede Aquela Batata Com Cheddar E Bacon E um Milkshake Ele é suco de Acertou Chupa Não, mas acertei Meio ponto 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 7,5 e o Hugo tá com 5,5 Minha skittoker gringa favorita Edson Ring Sei que Sabia Porque, sei lá Última pessoa que me fez sofrer Foi empina essa parte Mas foi o Hugo que bateu o primeiro Não adianta A minha orelha é muito mais longa Olha, minha orelha é maior Ele tá assim, ó Não tem nada a ver Olha aqui Tem que pegar Tem que pegar meu fone Quem pegar meu fone Primeiro responde Ah não, mas aí Olha isso Vai Não pare Então vou ter que ficar assim Não, mas Porque eles só fazem assim Essa ninguém vai saber Eu não sei porque eles estão falando Quer dizer, não sei, né Qual o nome do meu irmão? Não sei mais Porque ele é cabeludinho Grande merda Ela falou o nome É uma aparência Não sei Vou dar uma dica É Teodoro Ela falou aí Não, gente Pabllo Verdade Nossa, quem peidou? Não, viu? Fui eu Foi a tica Olha, ela já tá deixando O lado dela Olha isso Olha isso Ele só faz assim Eu tô com o braço vacinado Eu não consigo levantar Isso, ele tá vendo o braço Eu tô com mãos Próxima pergunta Mão na orelha Vai que o Hugo tá chegando Uma pessoa que eu tô com muito rança agora Mas nem Empatei Chupa Empatou Porque você tava fazendo uma acumba pra empatar Você fez um monte de pergunta até dar o tempo do vídeo pra ele empatar comigo Vazei Tá sendo tudo manipulado Se o negócio da mão Berreira Mentira Agora A última pergunta pra desempatar Quem desempatar, desempatou Ô, norelha Eu quero que vocês contem uma história minha que eu já contei mais de três vezes pra vocês Ai, merda Não sei Mais de três vezes? É Qualquer história Tipo assim, não precisa falar Ai, aconteceu isso Mas, tipo, alguma coisa que eu sempre falo Uma história que eu sempre falo Eu bati primeiro No dia de seu aniversário Não, eu bati primeiro, né, amor? Eu bati primeiro Você pode ver no vídeo Eu bati primeiro Faço replay aí, editor Eu quero que vocês contem uma história minha que eu já contei mais de três vezes pra vocês Ai, merda, eu não sei Mas você não conta pra todo mundo a história? Mas pra gente, contem mais de três vezes Pra vocês eu já contei muitas vezes Ou pra quando eu fui pra Riviera Você já contou do dia 28 pra ele? Os dois ganharam, então... Então, Bia, barca pra mim Não Concordo Vai ter que ligar pro... E se declarar Faz muito isso Sério Eu gostei muito Mas liga pelo meu telefone Não vai atender Tô ligando já, gente Alô? Oi É, então Eu precisava falar com você Porque, tipo Eu tô gostando de você, assim Eu não sabia como falar Então, tipo Já vou falar logo, assim E eu sei que vou Que, tipo Não sei nem o que falar Tô nervosa, sério Ah, tá Você tá no treino agora? Tá, depois a gente se fala, então Tá bom Que big problem Que problemão Ai, gente Por que você falou nada? Por que eu trago vocês pra cá? Só eu me encerro Ai, eu te ganhei a esponela E bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha com seus amigos E beijos